E a essa altura todos vocês já devem estar sabendo da carta bombástica de Bob Jeff que pra surpresa de zero pessoas que acompanham o canal aqui assidualmente rompeu com Bolsonaro, eu usei essa palavra no título, mas não é a palavra apropriada porque não tem como romper uma aliança que nunca foi feita vocês nunca se perguntaram por que se o PTB estava de portas tão escancaradas pra Bolsonaro por que ele não ia logo pro PTB e acabava com essa novela? Bom, Bolsonaro está na política há muito tempo, conhece as velhas raposas e Bob Jeff é só mais uma das velhas raposas na política às vezes nós precisamos de aliados, ok, temos que fazer alianças com pessoas que não concordam 100% com o que a gente pensa ok, mas nós não podemos fazer aliança com traidores e no vídeo de hoje é óbvio que eu vou comentar essa carta com vocês mas como tem muita gente duvidando, muita gente que está ainda perdida eu vou dar uma contextualizada e uma bela analisada em tudo que Bob Jeff escreveu ou será que não foi ele? fica comigo até o fim do vídeo que vocês vão entender toda essa treta e se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap dá uma verificada aqui na tua inscrição, vê se ela continua ativa no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim pois bem, feita a introdução, vamos pra pauta de hoje o leão conservador e vamos começar refrescando a memória daqueles que não tem uma memória muito boa ou então que não acompanhavam política há muito tempo estão começando a se interessar pelo assunto agora e pegaram o Bob Jeff nessa fase de leão conservador totalmente cristão, defensor da família e dos direitos da individualidade, de Bolsonaro, um cara pró-armos vamos aqui, matéria do Estadão de 2012 falando sobre qual foi o contexto dessa delação de Bob Jeff com respeito ao Mensalão, vamos lá ele me derrubou, eu o derrubei após diagnóstico de uma doença grave aí que o Roberto Jefferson teve ele reiterou as acusações contra o ex-ministro e disse que a origem de Rusgas foi um acordo de Furnas Roberto Jefferson diz não conseguir dormir há 10 dias vejam que ou ele tem um problema crônico de sono pelo menos desde 2012 porque é o que ele diz em todas as cartas ou ele faz isso pra tentar tocar o coração das pessoas ou então as duas coisas concordam comigo? deixem nos comentários aqui que eu quero saber a opinião de vocês o ex-deputado de 59 anos recebeu o diagnóstico blá 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 e fala que fica passando um filme parece as mesmas cartas que hoje ele escreve de dentro do cárcere nessa retrospectiva pessoal diz não se arrepender do episódio em que denunciou em junho de 2005 o pagamento mensal a deputados para manterem fidelidade ao governo e acusou o então chefe da Casa Civil Zé Dirceu de comandar o esquema que deu origem ao processo no STF pausa aqui de novo quando se fala sobre acabar com a velha política é justamente essa prática aqui que Roberto Jefferson estava envolvido de pagar deputados para votarem com o governo cá entre nós com todas essas tretas que andam saindo aí entre Bolsonaro e Senado agora a Câmara dos Deputados está mais calma vocês acham que Bolsonaro está comprando deputados com dinheiro de desvio igual fazia o PT? me parece óbvio que não então aqui no começo do vídeo a gente já tem um conceito de que Bolsonaro rompeu com essa velha política que pagava deputados com dinheiro desviado de estatais para votarem os seus projetos para que o seu projeto de poder avançasse era isso que o PT fazia era isso que o Zé Dirceu fazia malas de dinheiro porque propina não é movimentada em conta corrente propina é com mala de dinheiro envolve todo um esquema então era isso daqui que acontecia isso daqui que era a velha política liberação de emendas parlamentares você pode não concordar você pode achar que não é o correto mas esse é o sistema no jogo eleitoral aqui no Brasil se a gente quer mudar isso bom, nós temos que levantar uma discussão no Congresso até concordo mas que fique bem claro o PT comprava deputados com dinheiro desviado de estatais ok? e o Bob Jeff fazia parte do esquema por isso que ele foi o delator vamos adiante aqui no texto ao contrário, Roberto Jefferson repete acusações contra Dirceu porque o Dirceu aprontou para ele ele aprontou de volta como vamos ver ambos foram cassados pela Câmara e estão inelegíveis até 2015 no processo do Mensalão o presidente do PTB responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro esta é a pessoa que está escrevendo a carta que nós vamos ler Bob Jeff envolvido em corrupção passiva e lavagem de dinheiro o ex-deputado acusa Dirceu de ter abastecido jornais e revistas de informações contra ele a principal foi uma fita em que o funcionário dos correios Maurício Marinho recebia propina e detalhava um esquema de corrupção que beneficiaria Roberto Jefferson quando as investigações tiveram início o PTBista contra-atacou e denunciou o Mensalão ou seja, foi chumbo trocado eles faziam parte da mesma gangue da mesma caterva e o Zé Dirceu, para não ser ele o derrubado tocou na bundinha de Bob Jeff entregando material para a mídia Bob Jeff se revoltou e entregou o Zé Dirceu agora presta atenção no resto aí ele fala que viu no noticiário a marca da Casa Civil do Zé Dirceu que atingiu e ele deu o troco ele me derrubou eu derrubei relembrou Bob Jeff ele disse que a origem dos ataques de Dirceu foi um acordo com o então ministro em que PT e PTB dividiram recursos de empresas ligadas a furnas PT e PTB sempre fizeram aliança desde sempre foram juntinhos tá? desde sempre as pessoas podem mudar? podem mas a gente tem que analisar todo o cenário para ver se essa conversão é verdadeira o acerto previa a permanência do diretor tal que era desafeto do Lula José Dirceu e eu fizemos um acordo sobre furnas sem o presidente saber tinha coisa que o presidente não sabia era bola nas costas então Bob Jeff está dizendo aqui que ele mete bola nas costas dos outros ele é um traíra esse é o histórico do Bob Jeff e se ele trai o José Dirceu e o Lula ele pode trair qualquer outra pessoa e isso me leva a crer que é o motivo pelo qual Bolsonaro não queria entrar no PTB porque ele poderia tomar uma bola nas costas às portas da eleição e não poder se candidatar e não poder fazer nada essa é a minha análise o raciocínio se repete ao dizer que acredita na inocência do Lula lembra que essa matéria não é tão antiga assim é de 2012 e Bob Jeff estava dentro da política dentro do esquema do Mensalão você meu querido amigo que foi enganado pelas promessas do PT que votou no Lula que votou na Dilma que foi eludido eu entendo eu entendo que tem muita gente que foi eludida e enganada pelo PT e que hoje entende o que estava fazendo agora Bob Jeff estava lá dentro do congresso ele sabia exatamente o que estava acontecendo e veio com essa conversinha de que o Lula era inocente em 2012 desculpa pra mim nunca colou quem acompanha o canal aqui sabe então essa é a origem do Bob Jeff então muitas pessoas estavam falando que a carta foi publicada pela grande mídia que era mentira ou que precisava ver a carta escrita porque não acreditava gente todo mundo que acompanha aqui o canal sabe que eu faço críticas a grande mídia e sim muitas vezes eles publicam coisas que não são verdadeiras são informações distorcidas mas se a carta fosse falsa ia ter um monte de gente já reclamando no Twitter como por exemplo a filha dele Cristiane Brasil mas não foi isso que ela disse vamos ler aqui todas as cartas que a nossa pepa do partido e volta aqui é a presidente do PTB que eles estão numa briga interna tremenda lá no partido várias forças brigando pra manter o controle ali então a Cristiane Brasil não se dá muito bem pelo que eu entendi com a presidente do PTB e ela está chamando ela de pepa do PTB ok todas as besteiras para ferrar meu pai ela fez mas essa carta que ela considera que a prejudica na tentativa de golpe no tapetão junto com um povinho de lá ela omite bom podemos ter aqui duas informações a carta é verdadeira porque senão seria a primeira coisa que ela ia falar que a carta era falsa que a letra não era do pai dela blá 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 e segundo que não foi a presidente do PTB que vazou essa e foi ela que vazou todas as outras ok e aí depois Cristiane Brasil coloca o seguinte tweet acho que essa moça não sei qual é a moça que ela está se referindo tem problemas de interpretação de textos mas esperar o que de alguém que não passou o primário dizer que meu pai presidente licenciado do PTB não rompeu com Bolsonaro beira o ridículo ela e sua turma que moram numa mansão no Lago Sul deveriam ir para a escola então está claro que filha do Bob Jeff confirmando carta verdadeira Bob Jeff rompeu rompeu entre aspas porque nunca esteve ali junto era só uma coalizãozinha de interesse Carlos Jordi publicou hippie PTB e aí o filho do Bob Jeff ou hippie Bolsonaro 2022 está vindo não canta vitória antes aí uma pessoa genericamente lá que eu tapei o nome comentou o seguinte estava decepcionada Bob Jeff contra o presidente então era tudo teatro aquela decepção das pessoas que tentam sempre ver que as outras pessoas tem coisas boas tem gente que não quer enxergar a maldade nas outras pessoas mas infelizmente ela existe filho do Bob Jeff nossa que drama preciso falar mais nada do filho do Bob Jeff né Fabi Barroso postou o seguinte Graciela que é a presidente do PTB enviou o áudio para esclarecer que o PTB está fechado com Bolsonaro e que a carta foi vazada indevidamente sou apenas a mensageira ok ela é apenas a mensageira só que é o seguinte se a carta foi vazada devido ou indevidamente tanto faz o que me leva a crer de novo que a carta é verdadeira senão ela teria falado é uma carta falsa né carta foi vazada indevidamente mas o conteúdo da carta diz claramente como nós vamos ver aqui que Bob Jeff não só rompeu o Bolsonaro como agora ele é a terceira via e aí o filho do Roberto Jefferson vai lá e diz ah vamos aguardar ok vamos a carta peguei aqui na matéria do poder 360 saiu em vários veículos e tem a original com a caligrafia dele mas eu não vou ler Garrancho aqui então vamos lá o Bolsonaro era a ruptura foi eleito para romper com a velha política que teve origem na redemocratização toma lá da cá governo de coalizão cada partido recebe um naco da administração e se remunera e o povo o povo que se lasque bom no início do vídeo eu mostrei para vocês qual é a velha política que o Bolsonaro entrou para romper essa história de comprar deputado com dinheiro de propina negociar negociar faz parte da política não existe governo sem negociar não tem como um governo a não ser que pague são as duas opções ou tu negocia com os outros partidos que o povo escolheu ou tu paga propina e os partidos ficam contigo Bolsonaro está escolhendo o caminho legal o caminho da negociação ele não negocia com o PT com o PC do B com esses partidos que são da extrema esquerda mas ali o pessoal que é PP PL esses partidos que não tem muita ideologia são deputados que votam é o povo que teoricamente pelo menos coloca os deputados lá então né Bolsonaro rompeu sim com a velha política ele não está comprando deputados com dinheiro de propina como no escândalo do mensalão onde Bob Jeff fazia parte vocês conseguem entender agora mais claramente vamos adiante Bolsonaro deveria ter aprofundado a ruptura os choques seriam intensos aí ele dá aquela floreada mas depois ia ficar tudo bem mas ele foi cercado por figuras do centrão e Bob Jeff é o que? ou vai me dizer que o PTB não é centrão que o Bob Jeff não é centrão Bob Jeff teve com o Collor teve com o Lula teve com a Dilma teve com o Bolsonaro ele é o que? ele é centrão igual o Ciro Nogueira esse pessoal aí que é centrão eu não votaria neles eu tenho outros candidatos melhores mas infelizmente tem pessoas que votam e eles estão lá e tem poder e aí? agora apontar o coleguinha que é igual ele é igual aquele meme do Homem-Aranha um apontando o outro ah por favor né por favor ele está ressentido porque o Bolsonaro não quis fazer a aliança com ele por isso que ele está fazendo isso e aliás sei de fontes que nos bastidores Bob Jeff fez de tudo para minar a ida do Bolsonaro para outros partidos porque ele queria porque queria Bolsonaro no PTB para sacanear em cima da última hora acredito que sim pelo comportamento dele mas vamos adiante o povo gostaria de ver as bestas enjaladas ah nós gostaríamos muita coisa nós gostaríamos de viver no paraíso mas infelizmente só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar essa é a minha crença né enquanto estivermos aqui nesse mundo terá problema terá bem terá mal e vai ter esse embate mas o presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal acreditou nas facilidades do dinheiro público então agora o cara que esteve envolvido no mensalão está acusando o único deputado que não aceitou participar dessa palhaçada de ter acreditado nas facilidades do dinheiro público a conta outra né Roberto Jefferson só cai nessa conversa quem não te conhece quem não sabe do passado e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo já compartilha bastante acreditou nas facilidades do dinheiro público esse vício é piorar ele vai lá com os floreios dele né mas ficou claro aqui que ele está acusando Bolsonaro Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público o Faria o Fábio Faria que também não gosto o Valdemar que é o presidente lá do PL o Ciro Nogueira mas Bob Jeff é farinha desse mesmo saco aí só que na política meus amigos a palavra do político vale muito então como não estou lá convivendo eu não sei se de repente essas pessoas tem palavra não sei é o Bolsonaro que está lá que são de centrão que fizeram coisas estranhas ok mas lá na política não existe nenhum santo então vamos adiante não voltará aos trilhos da austeridade de comportamento quem anda com lobo vira lobo lobo é vide Flávio eu desconfio de toda e qualquer pessoa que fica com essa história de jogar o presidente contra os filhos ou de afastar os filhos do presidente porque na minha cabeça é impossível que os filhos do presidente estejam agindo contra ele que eles não se conversem isso não pode entrar na minha cabeça pelo que eu sei os filhos do Bolsonaro conversam com o Bolsonaro e não estão jogando contra o pai nunca jogaram sempre estiveram lá junto com o Bolsonaro nosso caminho é outro queremos um governo dos justos ele é o bastião da moralidade da verdade da justiça que facilite e orgulhe o povo um governo que não roube e não deixe roubar falou o cara que estava envolvido no mensalão e agora veio com essa conversinha para cima de mim querendo acusar o Bolsonaro de estar assim maravilhado com o poder e com o dinheiro o cara que estava lá no centro do mensalão consegue entender? pelo amor de Deus mais fácil de entender do que só desenhando um governo que trabalhe com o poder do amor e jamais com o amor do poder ah é o Bolsonaro que tem amor ao poder tá bom reparem quando eu quis construir um partido com base nas expectativas honradas do povo brasileiro abrir mão de lideranças não é fácil fazer a mudança ela machuca até a gente pois temos que atingir gente que amamos mas que se recusa a compreender os nossos objetivos Bolsonaro precisava peitar se os filhos atrapalham remova-os super conservador isso né os conservadores tradição família seus filhos atrapalham remova-os afaste-se da sua família para um projeto político super conservador nossa fiquei assim impressionada Valdemar Costa Neto Ciro Nogueira puxam para trás qualquer mudança de práticas para uma nova vereda de austeridade e honra a ruptura com a corrupção tem um peso e Bolsonaro sabe porque é por isso que Bolsonaro é massacrado todos os dias na mídia lá no congresso os senadores porque ele não compatua com essa compra do congresso ele quer negociar com o congresso e é isso que as pessoas precisam entender aí ele fala sobre o 7 de setembro que ele estava tentando tomar a frente que ele ia ser né o mártir ali das manifestações o PTB era o leão era o dono das manifestações para depois porque ele sabia que o Bolsonaro não ia chutar o balde porque não dá para fazer isso não é isso que um conservador faz quem faz isso de chutar balde é revolucionário é revolucionário e uma frase que o Bolsonaro tem que eu gosto muito é não é possível dar cavalinho de pau em transatlântico não é possível aí o povo passa décadas alienado da política e quer que Bolsonaro resolva sozinho os problemas de décadas em dois anos isso não existe isso não vai acontecer e quem está aqui no canal não tem essa ilusão aí ele fala né que Bolsonaro foi covarde que Bolsonaro foi frouxo todo aquele discurso que quando começa na minha timeline eu já bloqueio a pessoa porque o presidente Bolsonaro ele está assim além das expectativas foi o melhor presidente que o Brasil já teve na minha opinião e aqui este canal é fechadão com o Bolsonaro não gostou de chorar mais não é fácil afastar um filho ainda mais para um conservador né aí ele escreve isso aqui que eu acho muito interessante não se transige a tirania não se transige a opressão falou o cara do partido de Getúlio Vargas ditador aqui do Brasil o cara do partido do Vargas gente ele pode tentar mudar tudo mas não é assim então ele não poderia nunca ter sido desse partido ter participado do governo PT né não se rende homenagens a ditadura só do Getúlio Vargas daí pode né aí pode aí não tem problema nossa edital sinalizará um novo caminho a candidatura própria tem precedência sobre as demais agora ele tem um candidato próprio que beleza Gustavo leva a carta ao general Mourão o leão conservador agora é o Mourão gente convide-o para a disputa presidência quem souber percorrer a terceira via vencerá a eleição terceira via Bob Jeff agora é a terceira via você que acreditou no Bob Jeff que não acompanhava o canal bote saudarias de palhaço aí ele fala de novo às cinco e meia da manhã não preguei meus olhos desde 2012 ele tem problemas de insônia pelo que a gente viu só para contextualizar rapidinho aqui então no final do vídeo esse daqui palavras proibidas mas vocês estão lendo no print é o candidato cristão conservador do novo leão que surge que vai ter um partido puro maravilhoso e que Bolsonaro é o errado porque Bolsonaro não quis ir para o partido dele né esse daqui é o conservador é esse que vocês acham e aí para quem fala que a mídia sempre mente que nunca tem nada de verdade gente desinformação é feita com pedaços de verdade a gente tem que saber interpretar e contextualizar tudo que sai na mídia tudo que a gente vê na internet tem mentira na internet tem mentira na mídia infelizmente é impossível banir a mentira do mundo sempre vai ter fake news a gente é que tem que ficar esperto para conseguir pegar as coisas mas essa manchete aqui da folha é perfeita gente olha só Roberto Jefferson veste figurino bolsonarista após defender Collor e delatar mensalão o movimento coincide casualmente com a oferta de cargos e pré-candidatura da filha no Rio ex-deputado diz que pau vai cantar se tentarem tirar o presidente mas agora ele é a terceira via entendeu caiu a máscara vocês estão entendendo então é isso aí né pessoal agora vamos fazer só uma breve retrospectiva Sarah Winter a ideia do acampamento dos 300 lá parece que veio da cabeceia do Bob Jeff quando é que o Bob Jeff surgiu no debate naquela entrevista com o Oswaldo Eustáquio onde ele surge falando um monte de coisas que a galera da internet já estava falando aqui há um tempão aí ele estourou eu falei assim cara isso aqui está meio esquisito né todo mundo tocou para mim você está dividindo a direita você está dividindo a direita ok olha eu de novo aqui hashtag eu tinha razão eu avisei aí o a Sarah Winter o Oswaldo Eustáquio depois Daniel Silveira parece que foi aconselhado por Bob Jeff a fazer aquele vídeo todo mundo que se aproxima do Bob Jeff vai parar lá na cadeia inclusive ele é para pensar né por que será que o Bolsonaro nunca quis ir para o PTB abram os olhos meus queridos ano que vem tem eleição e vai surgir de novo mais um monte de gente tentando vestir o figurino de bolsonarista para ganhar o seu voto e depois que chega lá continuar com seu projetinho pessoal de poder e azar é do povo abram os olhos fiquem atentos por hoje eu vou ficando por aqui muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui e aí E aí